O presidente Lula sancionou nesta terça-feira o Orçamento Geral da União de 2023. O texto publicado no Diário Oficial da União prevê 600 reais de pagamento do Bolsa Família e adicional de 150 reais por criança de até 6 anos. O presidente Lula vetou o artigo que criava uma nova identificação orçamentária para despesas autorizadas pela Emenda Constitucional da Transição, o que, segundo o governo, aumentaria a rigidez e a ineficiência do orçamento.